Com você ligado na Globo, Náutico e Santa Cruz, neste clima, em clima de decisão na Copa do Nordeste. Quinta rodada da fase de classificação. Para o Santa, o jogo vale a classificação antecipada. Para o Náutico, em caso de vitória, e ainda torcer por uma combinação de resultado, seguir com chances de chegar à próxima fase. Um duelo importante do futebol de Pernambuco no Nordestão 2017. Bola em jogo, com você ligado na Globo, começa o clássico das emoções, o de número 3 da temporada 2017. Vem bola pelo lado direito, o Náutico chega com David para fazer o cruzamento. Corte do Vitor, e aí a bola vem praticamente devolvida para o goleiro Júlio César. Conduziu por alguns metros o cartão do árbitro do jogo. E o Santa chega, Aleph Pitbull faz o cruzamento, Darlan na cobertura, para afastar o perigo e mandar a bola para a lateral. No banco de reservas, o técnico Milton Cruz. Lançamento para Eric. Aí a chegada de Eric, pelo lado direito, preparou o cruzamento. Alisson! Fechou com ele a marcação, estava junto com ele o Jaime. Marco Antônio para a cobrança, autorizado. Marco Antônio! A galera do Náutico chegou a comemorar aqui na Arena de Pernambuco. A bola passou muito perto do gol de Júlio César. Reveja a cobrança. Impressionante! Tirou uma casquinha da trave. Olha aí, de novo a cobrança. Que cobrança do Marco Antônio. Por muito pouco ele não manda na gaveta. para tentar conferir o cruzamento. Escanteio batido! Gol!